Vamos, crianças! Mamãe quer que vocês comam tudo o que está no prato. Vocês querem crescer fortes e saudáveis, não é? Quando uma criança está crescendo, as evidências disso no dia a dia são quase imperceptíveis. Mas em algum momento, você vai notar. Que estranho! Parece que todas as suas roupas ficaram curtas e apertadas. Acho que você cresceu. O mesmo se aplica ao crescimento espiritual. No dia a dia, pode não parecer que você está extraindo muito da Palavra de Deus. Às vezes pode parecer que você está forçando comida goela abaixo. Mas se você continuar lendo e estudando, olhará para trás após meses ou anos e verá como a Palavra moldou a sua vida e como você cresceu. Vem cá, querida. Vamos medir você aqui na porta. Uau! Veja o quanto você cresceu! Alguns dias, as palavras do Salmo 119 soarão reais e verdadeiras. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Outros dias serão mais difíceis, mas se você for fiel, certamente verá resultados a longo prazo. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.